Impressionante, é transformador. Quando você leva uma metodologia, a metodologia é absorvida e você leva um certo tempo para adequar o processo. O Empretec Rural é fantástico porque ele vive os seis dias intensamente, onde ele aprende tudo, gestão, planejamento, custo, marketing, todo um processo que as pequenas empresas precisam antes de abrir seu próprio negócio. Que cada dez empresas que abrem, oito permanecem abertas, apenas duas fecham. Então, sem dúvida nenhuma, o Empretec Rural, aqui a primeira turma montada aqui no estado de São Paulo, eles se tornarão embaixadores no estado de São Paulo, levando toda essa energia, todo esse movimento que eles vão fazer e demonstrar a importância do curso para que realmente nós possamos desenvolver outras turmas e mostrar a grande importância da produtividade, do emprego e da renda. A coragem de estarmos aqui enfrentando esse desafio. E o quanto esse desafio está sendo benéfico para as nossas atitudes no dia a dia, nos nossos negócios, na vida pessoal. É tão significativo que você sente até dor na mudança de um comportamento. A gente está com isso tão impregnado, tão forte dentro da gente, que a mudança é muito difícil. Então, a gente acaba tentando até resistir. Mas chega um momento que não tem jeito, você tem que tomar uma atitude. É a tomada de decisão de você mudar o seu padrão de comportamento. Eu sou uma outra mulher, eu sou uma outra pessoa hoje. E teve um dado momento que eu quase desisti. E aí eu falei, não, eu tenho persistência, eu tenho perseverança, eu vou até o fim. Hoje estamos realizando em Avaré o último dia do Empretec Rural. É a segunda vez que esse seminário está sendo aplicado no mundo e é a primeira vez que está sendo aplicado no estado de São Paulo. Está terminando hoje um seminário que desenvolve o comportamento empreendedor do produtor rural. Para que eles se enxerguem de fato como empresários. Para que não tenham apenas um bom produto, mas um comportamento empreendedor, uma boa gestão de negócio. E o Empretec Rural nada mais é do que uma personalização, uma customização do Empretec tradicional para o agronegócio. Uma vez que o agro é a mola propulsora da economia. Importante ressaltar que o Empretec Rural é uma ação do programa de desenvolvimento local que está sendo realizado em Avaré. E os parceiros dessa ação são Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Associação Comercial, Empresarial, Industrial e Agropecuária de Avaré, Unifsp, FAESP Senar, Sindicato Rural de Avaré e Sebrae São Paulo. Para tudo que faz na vida a gente precisa ter uma meta. Visualizar um resultado, enxergar esse resultado e trabalhar para o resultado. E para chegar nesse resultado estabelecer meta. Esse acho que é o principal aprendizado do curso. Caí na real de que cada atividade ali estava me trazendo uma informação de comportamento importante no meu dia a dia. Essa percepção de que aquela mensagem trazida tinha que gerar um comportamento em mim. E aí eu avancei no aprendizado. É um divisor de águas. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas na minha vida e para a vida de todas as pessoas. Que fizeram o Empretec, lógico. O curso ele é muito importante. Porque nós costumamos dizer que o empreendedor, ele não basta ter conhecimento da tendência ou daquilo que ele quer fazer. Ele tem que mexer num ponto muito importante que é o seu comportamento pessoal. Para saber se ele tem ou não características de empreendedor. E esse curso é exatamente isso. Desenvolver o comportamento empreendedor das pessoas. Enxergar esse empreendedorismo com antecedência. A gente costuma dizer que é antecipar o futuro. E isto a gente trouxe para cá numa modalidade nova. Primeiro curso do Empretec Rural em São Paulo e o segundo no Brasil. Com certeza nós estaremos melhorando essas pessoas. Para melhorar o ambiente onde vive. Melhorar o seu município, o estado e o Brasil. Música Música